Edward Snowden completa seu quarto dia no aeroporto de Moscou. O ex-técnico acusado de espionagem pelos Estados Unidos permanece na zona de trânsito do terminal da capital russa à espera de asilo político. O americano, que trabalhou como consultor da Agência Nacional de Inteligência, já pediu refúgio para o Equador e poderia receber ajuda também da Venezuela. A Rússia reiterou nesta quarta-feira que nenhuma ameaça de Washington vai obrigar o governo russo a entregar o espião. O americano de 30 anos, que revelou dados sobre o programa de espionagem da NSA, assim como do monitoramento de ligações telefônicas e da internet nos Estados Unidos e no exterior, teria deixado Hong Kong em direção a Moscou sem ser visto por ninguém. O secretário de Estado, John Kerry, alertou Moscou e Pequim que o caso Snowden terá consequências nas relações com os Estados Unidos.